E aí, seus zoados! Beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Léo da Rorte. E, rapaziada, mano, hoje é dia de trollagem, meu amigo. Isso mesmo. Vocês já estão ligados, já viram no título e na thumb, a trollagem já feita. Mas, rapaziada, a gente vai fazer essa trollagem ainda, mano. E, rapaziada, é isso mesmo, mano. A gente vai trollar o Renato de novo porque ele me trollou, mano. E ele me trollou muito forte. Tipo assim, foi muito pesada a trollagem dele, tá ligado? E eu não vou deixar isso barato. Pra quem não tá assistindo os vídeos, não tá acompanhando, o bagulho foi o seguinte. O Renato me trollou, tá ligado? Com uma bomba de fumaça no meu quarto. Nossa senhora! É, mano, ele me trouxe uma bomba de fumaça no meu quarto. E eu fui lá e revidei, mano, tirando as quatro rodas do Camaro do Renato, mano. E se liga só do jeito que ficou, mano. O bagulho ficou muito louco. Pode ver que não tem nenhuma roda, é claro, tá todas as rodas ali. E tá segurando só pelos cavaletes, mano. Tem quatro cavaletes. Dois aqui na frente e dois ali atrás. Mano, o Camaro tá inteiro. Inteiro no ar, mano. Ele tá todinho, velho. Não dá nem pra acreditar. É, velho. Aí a brincadeira já começou a ficar mais séria. Aí, ele pediu o meu Golf GTI, que tava só o Camaro. E, mano, ele foi dar uma volta com os meninos, tá ligado? Meus amigos que moram aqui na casa. E, velho, ele me trollou falando que bateu o meu Golf GTI, mano. Puta que pariu, velho! Mano, você não fez, velho? Putz, velho, que louco... Mano, do céu de... Não, não, não chega perto não. Mano, como assim, velho? Não chega perto. Por quê? Não chega perto não. Mano, pera aí. O radiador tá aberto. Mano, por quê? Aí, meu amigo, ficou muito pesado, mano. Ele bateu meu carro, ficou muito, mas muito pesado mesmo. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer outra trollagem, porque ele me trollou, eu trolei ele, ele me trollou. Agora tá na minha vez, a minha vingança. E outra, eu pedi paz. Eu pedi paz. Chega de trollagem. Você ganhou. Ele falou não. Não chega de trollagem. Eu falei, é? Então eu vou te dar o troco. E hoje é o grande dia do troco. E antes de começar essa trollagem, Eu quero apresentar um aplicativo pra vocês que deve ser muito útil. É muito útil pra mim. Que se chama Onifootball, rapaziada. Esse aplicativo aqui, ó. Tá aqui, rapaziada. Você entrando aqui na Onifoot, mano, você já entra aqui de cara no Top News, tá ligado? Que é um monte de notícias muito interessantes sobre o seu time do coração. O meu, no caso, é o Timão. Aqui é o Corinthians. E, mano, tem várias notícias. Aqui embaixo é sobre todos os jogos que tem no mundo. Ó, aqui é os jogos de hoje, os jogos de amanhã, os jogos de sábado e de novembro, mano. É muitos jogos. Aqui é no domingo. Tem muita informação. E aqui, ó. Clicando aqui em cima, é todos os jogos. Tem todos os jogos que já rolaram. E todos os jogos que vão acontecer. Tipo esse aqui, ó. Perdeu de 3x1, ganhou de 3x0 e empatou 1x1. Aqui é todos os jogos que vão acontecer, os horários e tudo mais, tá ligado? Aqui é quem eu tô seguindo. Eu sigo o Corinthians, que é o meu time do coração. E o Brasil, né, rapaziada? Ou seja, você fica por dentro de todos os jogos que tá rolando no mundo. E também os horários. Ou se você perder um jogo, igual eu, que eu não assisto muito jogo. Eu venho aqui na Onifootball. E, rapaziada, eu só vejo o resultado e fico sabendo se meu time, mano, o Corinthians, ganhou. E pra baixar Onifootball é muito fácil. No primeiro link na descrição do vídeo vai estar Onifootball pra você baixar. E ele também é gratuito pra iOS e Android. Ou seja, funciona Samsung, iPhone, Motorola, todos os tipos de aparelho no mundo é de graça. E agora, mano, vamos partir pro vídeo que eu sei que vocês querem ver. E como que eu vou fazer, e como eu vou fazer, e o que que eu vou fazer. Eu vou precisar de um amigo, ô, tio. Ô, meu Deus. Hoje é dia de trollagem, molecada. É o que eu mais gosto de fazer em todos os canais. Ó, vou explicar aqui pra vocês como que vai funcionar. Eu preciso de um amigo mecânico. O Thiago tem loja, tá ligado? Ele, mano, ele é profissional nisso, tá ligado? Ainda mais se mexer com trollagem. Ele é meio louco das ideias, só que ele sabe o que faz. É, dá pra fazer certinho. Toda trollagem tem uma reversão. Isso. Vamos mostrar pra eles o que que a gente vai fazer. Come on. Come on, baby. Come on, baby. Eu queria que você escolhesse, Léo. O que que você quer trollar? Você quer trollar XJ, Falcon, Hornet? Você quer trollar... Não, Hornet é minha, ó. O Camaro já foi trollado. Ah. A trollagem de hoje vai ser o seguinte. As duas motos do Renato. Vai ser a XT-660. Essa XJ aqui, mano. A XJ é minha arco inimiga da Hornet, mano. Ou seja, a gente vai trollar as duas. O Renato não vai conseguir andar com as motos dele. Basicamente, eu vou fazer a mesma trollagem que eu fiz com o Camaro. Eu tirei as quatro rodas do Camaro e ele não conseguiu andar com o Camaro. E aqui, meu amigo, eu vou colocar as motos dele no cavalete e vou tirar as duas rodas de cada moto. É isso mesmo, mano. Ele não vai conseguir andar de XJ e nem de meiota. E eu vou esconder essas rodas dele até ele achar. Se ele não achar, ele não vai conseguir andar de moto. Aqui tá a XT-660 do Renato. Mano, vai ficar sem as duas rodas, velho. Vai ficar muito hilário. Vai ficar muito hilário. O Thiago já tá vindo aqui com a XJ também. E, meu amigo, já era. As duas geladinhas assim. Não, já vamos organizar tudo já. Vamos pegar os cavaletes, já vamos começar a desmontar as rodas. Vambora. E, nego, ele vai ficar bravo, mano. Hoje é dia de trollagem. Hoje o Renato não vai sair com nenhuma moto dele, velho. Se ele quiser andar, vai ter que sair de Camaro. Pra quem tá acompanhando os vídeos, mano, tá ligado que ele não conseguiu sair realmente com o Camaro. Ele teve que achar as quatro rodas. E ele falou que pra achar as rodas tava muito fácil, mano. Muito fácil. Velho, dessa vez eu vou dar um jeitinho de esconder essas rodas dessas motos mais difícil. Ó, vou colocar um trechinho pra vocês dele falando que as rodas do Camaro tava muito fácil. E dessa vez vai ficar muito mais difícil. Mano, o Léo, ele escondeu tudo aqui embaixo. Mas se eu fosse esconder a roda do Léo, mano, ia ser, sei lá, uma em cima do forro. Deixa eu esconder de novo. Uma fora de casa. Quem esconder de novo? Vocês viram, né? Então eu vou dar um jeito de ficar mais difícil. Eu vou jogar até essas rodas na piscina, mano. Quero ver ele achar. E se ele achar, ele vai ter que pular na piscina pra pegar essas rodas. Mas chega de enrolação. Vamos correr atrás das coisas pra tirar essas rodas daqui. Se não, ele vai chegar e, meu amigo, vai dar tudo errado. E minhas ideias, vai tudo pro roda aqui abaixo. As motos já tão preparadinhas aqui, meu Deus do céu. Já era. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai lá buscar as ferramentas. Porque eu e o Thiago teve essa ideia aqui agora. Porque o Renato saiu. E a gente tem que ir lá na oficina dele. Pra pegar os cavaletes, pra pegar as ferramentas, tudo certinho. Aí sim conseguir fazer a trollagem. Tomara que o Renato não chegue aqui e estrague tudo. Mas a gente vai bem rápido. Então partiu. Partiu, nego? Vamos que tempo e dinheiro. Vamos. Pra vocês só foram, tipo, um cortezinho rapidinho e já tamo aqui, tá ligado? Só que a gente teve que buscar os cavaletes lá no Paulinho. E, velho, demorou, mano. Ainda bem que o Renato não chegou. Ele foi... O Renato foi na mata pra fazer algumas coisas, pra gravar alguns vídeos. E eu falei que não ia, que eu tinha coisa pra fazer hoje. Era a trollagem. Ó, a XT tá aqui na parte da piscina já, que é onde a gente vai fazer a trollagem. Achamos melhor aqui. E, Thi, tá dando certo aí? Ah, já arranquei a primeira roda já. Já arrancou? Mano do céu, você tá muito rápido, velho. Ficou pra desmontar e equipar ela. Meu Deus. Aí, rapaziada, olha como que vai ficar, mano, a XT dele. Vai ficar só nos cavaletes. Agora falta a roda da frente. E depois a XJ eu vou colocar aqui, ó. Mano, você desmontou rápido demais. Rápido. Agora sabe o que a gente vai fazer? Hã? Pegar o ourinho. Sabe o que é o ourinho? Hã? A XJ. Agora chegou a hora da XJ. Vamos tirar a roda dela também. E, meu amigo, o bagulho vai ficar louco quando o Renato chegar. XJ já tá aqui. Eu não sei se eu coloco ela aqui ou se eu coloco ela de frente com a XT. O que você acha, Thi? De frente assim? É. Ela de frente aqui, ó. E uma de costa? Não. Uma de frente com a outra. Pode ser? Uma de assim, uma de assim, ó. É. Pode ser? Bom, eu vou ajudar o Thiago aqui a preparar as coisas que eu tô com muito medo do Ren chegar. Peraí. Então, arrancamos as quatro rodas das motos, mano. Ô, Thi, deu trampo? Ah, deu um trampinho, né, mano? Mano, eu não senti nada. É mesmo, mano. Rapaziada, mano, eu vejo o Thiago fazendo um monte de bagulho aqui e eu não sei mexer, tá ligado? Não sei fazer nada. Por isso que eu chamei ele. Ele é dono de oficina, mano. É nóis, mano. Mas é top. Então, ele sabe o que faz e eu não sei nada. Por isso que eu nem coloquei a mão. E, rapaziada, se liga do jeito que ficou, mano. Thi, explica pra mim o que tá acontecendo aí. Vai. Bom, a gente utilizou os quatro cavaletes, então não tem perigo das motos cair. Top. E outra, não riscou nada, não tem perigo de riscar, de estragar. Depois é só montar de novo também e zerou. Já era, mano. Já era, né? Só tirou as quatro, rapaz. Ele nem vai saber que não vai ter feito tanto, deu tanto trabalho assim, mano. Verdade. Mano, se liga, velho. Eu posso colocar minha mão aqui no meio da XT, ó, que não tem nada, mano. Não tem nada segurando. Ó, tem um cavalete aqui central segurando o meio da XT. E tem um aqui atrás só pra precaver, tá ligado? Porque esse cavalete aqui no meio seguraria a XT inteira no alto. Mas é bom prevenir, né, rapaziada? E aqui a grande XJ, mano, que leva pau de hornet. Só que isso não vem ao caso hoje, mano. Ela tá sem a roda da frente, segurada por esse cavalete aqui profissional. E aqui na parte de trás, mano, segurado por esse outro cavalete profissional. Mano, a trollagem tá épica, mano. Eu quero ver a cara dele quando ele chegar e as motos dele estiverem assim e ele não poder usar. E se liga na visão que ele vai ter quando ele chegar dali. Mano, ele vai chegar tipo assim, ó. E vai olhar as motos dele desse jeito, nesse ângulo, mano. Mano, eu vou dar muita risada, velho. Eu vou dar muita risada. E aqui estão as duas rodas da XJ, mano. As duas douradas eu vou ter que esconder. E as duas rodas da XT. E rapaziada, tá vendo essa piscina verde aqui, mano? Que não dá nem pra ver o fundo. Então, a roda da XT, uma delas, eu vou colocar dentro da piscina. Ou seja, ele não vai conseguir achar essa roda porque não dá pra ver o fundo. Tá verde a piscina. E se ele achar essa roda, ele vai ter que entrar nessa piscina verde e pegar a roda dele, mano. Vai ser hilário. Mano, eu vou dar muita risada da cara dele. Ô, Thiago. Ah? Faça as honras, meu amigo. Pode jogar? Pode jogar. Então, é. Lá no meio. Lá no meio? Lá no meio. 3, 2, 1. Já era. Ah, não afundou. Ah, não afundou. Não afundou. Não. Não afundou. E agora, Thiago? O cara do pneu. Ah, Thiago. Pelo verde de primeira, a roda é dourada, mas confundiu um pouco. A não ser que nós coloquem o bote em cima. Rapaziada, não afundou a roda, mano. Era pra ter caído lá dentro. Agora ele vai ficar empurrando e vai dar pra pegar a roda, mano. Você já ouviu falar no Mr. M? Mano. Como que ele vai ver a roda agora? Agora ficou top, hein, velho? Nunca que ele vai saber que é essa roda. Agora ficou top, mano. Ah, moleque. Cadê a roda? Cadê? Mano, agora ele não acha essa roda. Nem por decreto. Nunca ele vai se confiar, mano. Nunca, nunca. Nunca, Renato, você vai achar essa roda. Nunca. Rapaz, o bagulho tá escondido, hein, mano. Nem eu acharia. Até que foi legal sem dedo, hein. Foi. Hã? Claro que foi. Bom, a ideia não deu certo da boi afundar lá dentro. Pensei que afundar e não ia dar pra ver. Mas, mano, o Thiago teve uma grande ideia e a roda vai continuar escondida ali embaixo do bote. Virou, amigão? Não, tem que esconder as outras rodas. Todas. Todas? Todas. Nossa, sério? Hã? Então vamos esconder então a dianteira já. E a traseira da XC. Ai. Ó, Renato, quando você estiver vendo esse vídeo, é o Thiago que tá escondendo as rodas, tá? Eu não. Ó, Léo, uma aqui que ele não vai desconfiar muito. Aham. Ó, essa aqui tá até meio fácil. Tá meio fácil. Tem que deixar uma fácil pra ele. Aqui no negócio do cachorro ele vai querer vir procurar aqui. Mas vamos lá pra dentro. Isso. Eu acho que embaixo do camaro não. Acho que seria da hora dentro do porta-mala. Dentro do porta-mala? É. Então pega a chave. Eita, não é que vai caber mesmo? Vai caber. Que? Ih. Aê, moleque doido. Outra roda. Ó, tem a ideia de... Deixa eu esconder a outra. Então vai. Tem a ideia. É aí que eu filmo pra você. E agora? Onde é que você vai esconder essa? Ó, essa aqui só porque ele falou que tava fácil demais, mano. As rodas do camaro agora vão dificultar pra ele. Vambora. Rapaziada, vou colocar no quarto dele pra ele não desconfiar de nada, mano. Ele nem vai saber o que tá aqui dentro. Sérgio, eu coloco no armário ou embaixo da cama? No armário. Olha que tem espaço, hein? Feito. O serviço tá feito. Rapaziada, que trampo, mano. Que trampo. Agora é só tomar uma água, tomar uma coca e esperar o Renato e os meninos chegarem. Porque, velho, dessa vez eu fiz essa trollagem eu e o Thiago. Os meninos não sabem também. Então, meu amigo, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Agora vamos descer. E agora, só esperar. Nego, você vai ter que ir? Eu vou. Eu vou ter que ir porque eu acho que isso vai acabar sobrando pra mim. E eu prefiro assistir depois o final lá no seu canal, tá ligado? Pode ser? Demorou. Eu vou lá resolver uns negócios. E aí depois que você se trollar, eu volto e monta aí. Demorou? Demorou, demorou. Olha o nego. Tchau. Obrigado. Obrigado. Agora estou sozinho. Mano, tô com medo, mas vamos aguardar. Bom, vocês já estão vendo que tá ficando noite e nada do Renato chegar. Eu vou ligar pra ele porque tá demorando demais. Pra vocês foram muito rápido, tá ligado? Só que pra mim, mano, já tô mais de duas horas aqui esperando e esses meninos não chegam. Dava pra ter feito o trampo duas vezes de novo e eles não teriam chegado. Eu corri à tua. Mas vamos ligar. Demora pra atender? Oi, nego. Oi. Oi, nego, deixa eu perguntar. Onde vocês estão? Mano, tá gravando um negócio aqui da minha nova Airsoft. Vai, já tá terminando já. Tá terminando? Quanto tempo você tá aqui? Mano, meia hora, peraí. Ah, demorou. É que eu ia sair e eu precisava gravar com você e com os meninos um negócio aqui no pé bolinho. Aí depois eu saio, então. Vou esperar vocês. Mano, quer deixar pra amanhã? Vai escurecer já, mano. É, vai escurecer. Não. É, qualquer coisa eu saio. Eu vou ver o que eu faço aqui. Meia hora. Meia hora. Eu vou gravar uma coisa. no pé bolinho aqui porque eu fiquei sem meia acreditividade. Só que daqui meia hora os meninos já estão aqui. E, mano, vai vir todo mundo. O Boquinha, o Rê, o Mi, o Roma. Eu acho que só foi eles, mas, mano, meia horinha já eles estão aqui. Provavelmente já vai ter ficado meio escuro já. Mas a trollagem vai ser concluída, mano. Vai ser muito engraçado. Então, só mais meia horinha e a gente concluir essa trollagem. Demorou? Rapaziada, mano, o Renato acabou de chegar. Mano. Vai tá a posse do negócio. Parece que tem mais gente ali que chegou, mano. Tá, o Boquinha. Ei, Boquinha, me bom? Gente, ei. Ei, meu velho. De boa? Ei, Mi. Oh! Não, 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 não. Que? É, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não tá. O que foi, aí? Boa, gente. Baixa, meu irmão. Eles nunca filmam nós entrando, eles só filmam. Não, é porque eu falei do bambu do pé bolinho. E o Thiago? Eu vim ajudar ele aqui. Colocar uns negócios aqui, não sei, velho. E o bolinho? Que negócio? Nooooh. Ó, só vou falar. Pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. O que foi? Verdade. Minhas motos não tá aqui. A minha moto não tá aqui. Nem vai lá no fundo, mano. Por quê? Nem vai, nem vai. Nem vai, mano. Por quê? Minha moto tá doendo? Ele vai pegar uma faca, né? Ah, mano, mas pera aí, pera aí. Não, não, não. Não, foi isso aqui, ó. Essa aqui é top, hein? Já sobe, já sobe. Vai tomar um banho, relaxa. Ó, se eu fosse ser não, ia lá fora, mano. E é assim que eu não ia falar toda a trilha, né, mano? Pode ver. Não, mas eu não ia. Mas eu não tenho o que fazer. Mas você demorou muito, mano. Você nadou de mudar a cor das minhas motos, porque foi recém mudada. Vem cá. Vem que você vê. Você não vai sair de moto já não? Vem. Não, pera aí, gente. Você não vai sair de moto já não? Você é que eu não ia moto? Hum, talvez. Caso duas. Caso duas. Vem. Vem. Tá bom. Eu não tava sabendo. Já, já, já. Você, porra. O Boquinho tava sabendo. Não tava, não. Fala, Renato. O Miguel tava sabendo. O Léo é cheio dessas. Eu tava sabendo, tava sabendo. Não sabia de nada. O único que não sabia era eu, mano. Você tava sabendo, Léo? Você tava sabendo, Boquinho? Renato, eu te ajudo na trollagem agora pro Léo. É verdade. Não. Mano, você gostou, Rê? Certo. Bate. Não, você gostou? Faz perto de mim, Léo. Fazendo um grande favor. Você tá f... Você não vai dar rola de moto hoje? Gostou, Rê? Eu preciso sair com a X-T agora. É, se eu precisar. Meu, olha o jeito que ele deixou, mano. Imagina se cai. Olha, imagina se cai. Não, só não mexer. Não vai cair. Tá no cavalete. Dá pra confiar nos amigos? Não dá, é. Não dá. Literalmente não. É por isso que você não quis vir, né, mano? É por isso que eu não queria ir, não. Caraca, Léo. Você superou, hein, velho? Nervos, né? Gostou? Mano. Léo, entendeu, homem? Eu tinha... Como fala? Eu tinha propagado o paz pra você. Você não propagou o paz. Eu falei paz e você não propagou o paz. Não, eu falei... Só que eu fiquei quieto. Eu não parei a trollagem. Não. Você me trollou como que parou. Ah, aqui eu tinha aqui, ó. Eu nem ligado o diabo do que? Ah, mano, eu não acredito não. Eu quero te matar, velho. Você me matou, mano. Mano, o boneco você gosta, velho. Não faz isso. Não, não faz isso. Cadê? Vai dar de camarim hoje só, filho. Vai, já, muda as rodas lá rapidamente. Que roda? Cadê as rodas? Você não tá sabendo o que aconteceu? Não, as rodas sumiu. Ô, meu amigo, lembra aquela vez que você falou que as rodas do camarim foi fácil de encontrar? Não, peraí, eu vou achar a roda. Em um lugar só. Em um lugar só. Ele é muito noob pra esconder a roda. Ah, lá. Você não vai achar nunca, velho. Nunca vai achar a roda. Talvez duas ou três, acho. Mas um ele não vai achar. Um ele não vai achar. É de leibas. Sim. É o primeiro lugar que eu venho. Não tá aí, ó. Vai escondir aí. O quartinho da bagunça hoje não foi o... Não tá aqui, né? Tá muito bem escondida. Lembra aquela vez que você falou que tava muito fácil? Ó, então, não tava muito fácil? Agora, meu amigo, tá muito difícil. Deixa pra mim, ó. Ah, tá, tá, tá. Ele não achou nenhum ainda. Não achou, não vai achar. Eu só sei que eu já volto, mano. Não dá mais pra confiar no meu amigo. Não sei, velho. Eu vou fazer um vídeo específico só pra você, Leandro. Mas você sempre faz. Eu vou fazer. Não dá pra confiar, mas nos meus amigos. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu vou te ajudar. Não, não. Por isso. Eu sabia. Fala de graça. Eu sabia. Eu sabia. Ô, Roma. Roma tá te forçando ali, ó. Roma. Sabia também. Sabia não. É por isso que você tá me travando lá. Sabe o que é o certo? Hã. Relaxa, calma. O Léo é cheio dessas. Não, você sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu vou te ajudar. Na trollagem com o Léo. Agora eu vou te ajudar. Essa aqui não é a sua cadeira favorita? Não, não. Vou fazer assim, Léo. Se você achar as rodas, eu monto as monto hoje pra você sair. Se você achar todas as rodas. Vamos começar o vídeo lá? Vamos lá. Eu vou. Eu vou. Deixa eu só tomar um banho que eu tô todo fedendo, todo suado. O que você tava fazendo? Mãe do ouro. Pegando carrafada. É, pegando carrafada. Mano, a carrafada inchada de dor de tanto que eu andei hoje. E a gente confia. Eu posso falar uma coisa? A gente confia nos nossos amigos. Eu vou até dar uma dica. Eu vou até dar uma dica. Roma, vem aqui, Roma. Vem aqui. Eu vou comer. Porque assim, na vida, às vezes, a vida é uma árvore. Às vezes, a gente precisa balançar a árvore da amizade pra separar as frutas podres e só ficar com as frutas podres. Ah, sai daqui. Me chamou de fruta podre. Não. Não chamou de fruta podre. Não chamou. Não chamou. Eu acho que o mecânico de confiança, fazer um negócio desse com você, merece... Não, mas... Por isso que eu conto que o Paulinho é esse pecado. Não, mas... Ó, o Paulinho deu os cavaletes pra gente. Ó, o Paulinho deu os cavaletes pra gente. Ó, o Paulinho deu os cavaletes pra gente fazer a troagem. O Paulinho ajudou, filho. O Paulinho ajudou. Não, é sério. Pode montar, eu tô falando sério. Pode montar. Você tem que achar as rodas, a gente volta. Olha, beleza. Você tá fudido, mano. Você tá ferrado. Nego, você começou. Você jogou bomba de fumaça no quarto. Eu te trollei depois. Você me trollei. Joguei gasolina no meu amigo e queimei ele vivo. Tá, o que queimei, cara. Eu vou jogar a gente com isso aqui perto da piscina que dá tempo de você pular. Você é louco. Eu vou queimar essa tatuagem aí. O próximo vídeo vai ser no meu amigo. Dá, 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 dá. Aê. Segura. Não, 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 não. Ó, tô com a câmera. Não, tô com a câmera. Não, tô com a câmera. Não, não, não. Isso aí é pra você. Não, não, não. Isso aí é pra você. Isso aí é pra você. Não, não. Vai jogar. Vai jogar, irmão. Vai jogar isso aí. Não tem nada bem com isso. Não, não. Vai jogar, vai. Vai jogar, vai. Não, não. Mano, isso aí é pra ele aprender. Você é duro do mesmo. Mano, mancada, mancada. Desculpa, velho, que eu tô segurando a câmera. Não deu pra te ajudar. Eu sou um tijaco e eu sei que você precisa trabalhar ainda hoje. Nossa, mano. Não dá, né? Já é seis horas. Já é seis horas. É seis horas. É seis horas. Vê, Thiago, Thiago, eu tô com a câmera. Eu tô segurando a câmera. Agora é o seguinte, ó. Obrigado, eu vou lá tomar um banho. Já desço. Pode começar até outro vídeo aí, procurando as rodas. Eu vou fazer um vídeo especial só pra você, mano. Sobre a árvore. Não, mas você já deu uma cada. Isso é pra você aprender a não falar que a gente sabe das coisas quando a gente não sabe. Tudo bem? Demorou, meu Deus. Tá ferrado. Rapaziada, no final das contas, quem me ferrou fui eu. Você se ferrou, mano. Porque, mano, tá um frio caindo essa piscina verde. Deve ter pegado um câncer aqui dentro. Mano, que... Meu Deus do céu. O que aconteceu, mano? Só que, velho, a trollagem foi concluída, mano. A cara de taxa do Renato foi incrível. E, rapaziada, mano, eu espero que vocês tenham gostado muito. O paragabundo me enrolou inteiro nessa água verde aqui. Pelo amor de Deus, mano. Ainda bem, mano, que ele não viu a roda que tá dentro da piscina. Ele não sabe. A gente já vai começar outro vídeo agora procurando as rodas dele, mano. Então, se você quer ver o próximo vídeo, mano, já deixa muito like aqui. E, mano, vai ser hilário. Vai ser hilário ele procurando porque, velho, tá dentro da piscina, velho. Ele vai ter que entrar pra pegar aquela roda lá de dentro. Mas tá aí, mano. A XJ sem a roda, a XT sem as duas rodas. E ele só vai andar se conseguir achar todas as rodas, mano. E, bom, rapaziada, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal. E, mano, deixe mais ideias de trollar o chapater com o Renato. Porque, mano, ele vai vir com tudo. E eu quero estar preparado, mano. Nem que eu jogue essa XJ dele na piscina, mano. Ele vai ver. Se ele me trollar de novo, ele vai ver. Eu tinha pedido paz e ele não aceitou. Agora, quem não quer paz sou eu. E aí